A gente vai passar um vídeo pra abrir a nossa bate-papo, né? Ah, mas que desespero é esse? Que não dá pra esperar eu sair do trabalho. O que você quer falar? Eu comprei um presente pra você. Tá aí na mesa. Presente? Tá de sacanagem. Para de ser bobo. Você vai gostar. Ó, se você estiver brincando, eu estava em reunião. Se você estiver, me sacaninha. Você está falando sério? Estou. Parabéns, papai. Não acredito. Não acredito, eu vou ser pai. Eu te amo. Eu te amo. Eu vou ser pai. Onde você vai, seu louco? Sei lá, eu vou voltar pro mundo. Eu vou ser pai. Quando minha esposa me falou que eu ia ser pai. Foi uma mistura de alegria, euforia e paz. Fiquei imaginando a gente, brincando e rindo demais. Me ficou tanta história à noite. Menino ou menina, vou te dizer o que tanto faz. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Acontece que esse sonho, na real, não é tão azul. Já na gravidez, gastamos grana, pagas, um preço. Tivemos que comprar mil fraldas, um berço, roupinhas e tais. E o tal bebê conforto, bores, banheiro, essa lista não acaba mais. Eu vou ser pai. Nove meses se passaram e então ele nasceu. Coisa fofô, folha de anjo e o queixinho igual ao meu. Fomos pra casa. Tudo mudou. Aquele anjo, um monstro de choro, virou. Ele chorava muito e cagava, parava pra mamar. A partir daquele dia, eu não dormi nunca mais. Eu já sou pai. Nesse tempo, minha esposa começou a se estressar. Ela que era tão calma, parecia um militar. Pega, chupeta, vai lá buscar a mamadeira. Você é lerdo demais. Ah não, não acredito que pra ela me tornei incapaz. Amo muito, mas confesso que às vezes eu me sinto em alma atrás. Eu sou pai. Papai. Mas o tempo voa, muda tudo, é tão eficaz. Aquele bebê chorão, hoje é quase um rapaz. Todo aquele sofrimento e angústia ficaram pra trás. Hoje sou eu que choro e acho lindo quando ele vem e diz... Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem brincar, pai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Não sei. Falando, acho que muita gente se viu aí nesse vídeo, na mesma situação. Pessoalmente acho assim, maravilhoso ser pai. Meu filho já me chama de papai, o que eu acho... Às vezes ele fala que me ama, claramente. Mas isso é sensacional. Agora, nós, de modo algum, acho que estamos preparados pra essa mudança radical que é de acúmulo de muitas coisas que você realmente não está contra. E acho que assim, também, é muito difícil a gente ligar com fazer tudo errado. Está sempre errado, nunca... E cada vez você vai tendo mais errado, porque, de uma forma tal, a mãe aprende algumas coisas que você nunca aprende. Acho que é claro, desde amamentar a gente não consegue amamentar. Então, acho que desde esse momento já se cria um vínculo diferente. E assim, pra gente é um aprendizado muito doloroso tudo isso. É muito difícil, né? É muito difícil, sei lá. Não pelo trato com a criança ou isso, mas é muito difícil você conciliar tudo. Você continua sendo cobrado no trabalho, quer que seja, assim, de uma forma muito grande, e você chega em casa e é cobrado muito. E você sabe que ali não é um embate, não está a culpa do outro lado. Sei lá, a culpa é de uma sociedade que não se organiza pra que o casal tenha condições de criar um filho compartilhando tudo. E é um grande problema, porque, de certa forma, nós somos culpados e vítimas ao mesmo tempo. E isso é muito difícil. Eu me vi muito nesse vídeo, não só pelas necessidades da madeira, dessa coisa tal, mas pela administração do tempo. Nós não temos tempo, né? E nenhum dos dois tem tempo, de fato. E isso é muito difícil no casal. Eu acho que todo esse processo ocorre um distanciamento muito grande do casal. Maravilha. Maravilha. Eu vou fazer uma intervenção aqui. Ontem eu estava conversando sobre isso e apareceu uma pergunta muito bacana. Você estava preparado para casar com essa mãe? Talvez seja essa coisa do nascimento da família, do nascimento do pai, da mãe, da criança. Alguém estava preparado? Essa mulher estava preparada para casar com esse pai. E a gente chegou a uma coisa que a Jane vai falar um pouquinho, sobre esse lugar do diálogo. É tão impressionante isso, trazer no consultório o tempo inteiro essa coisa de que é o diálogo que salva, né? Só é possível através dessa possibilidade aí de conversar, de trocar, de se ajudar, de confessar a fragilidade, né? E é fácil virar uma guerra, né? Virar uma disputa de poder. É muito fácil. Eu sempre digo também nas consultas que ter um filho é a grande oportunidade de acabar com o casamento. Ter o segundo filho é a segunda oportunidade. As coisas vão sempre surpreendendo, né? Quem é essa pessoa? Eu acho muito legal que os dois, né, nesse lugar. Ela dizendo, quem é você? Você não faz nada. E você, quem é você que era tão calma? É isso, né? A gente é tudo isso, né? A gente não era aquilo. A gente é tudo isso. E aí eu acho que a criança que vai buscar, vai puxar a criança que cada um traz dentro de si, vai revelar muitas coisas na gente, né? Te escutando, me veio uma coisa muito forte. Fiquei pensando muito no que eu poderia dizer para vocês nesse processo de construção, de jornada, principalmente da gestação, que depois vai ainda antes da liberdade, dessa explosão, que você falou que você não chegou ainda. E não sei também quando chega, é individual e talvez nunca chegue. E como lidar com isso se nunca chegar também. Mas existe uma... o que eu acho mais sensível de cuidar, desde o processo da gestação, é de abrir o diálogo que distancia. Porque você vai tendo cada vez mais consciência de que tem o mundo inteiro não te ajudando, querendo que você seja provedor, que você consiga comprar tudo que tem que comprar, que você saiba o que tem que fazer. E aí sua mulher começa a fazer escolhas de parto, de amamentação, de educação, porque ela está imersa em grupos e grupos e falando disso. Ou ela quer fazer igualzinho a mãe dela, que seja, não estou nem falando daquela que está pensando as novas jornadas, as novas possibilidades. Mas é isso, está casando agora com uma mãe. Só que vocês têm nove meses para falar sobre isso. E a gente gasta tempo falando de outras coisas. Primeiro, falando muito do parto, que sim, é um evento fantástico, eu trabalho no parto, eu sei que é importante. Mas alguns que eu conheço que fizeram essa jornada aqui comigo, sabem que a gente não fala de parto. Não fala de parto, a gente fala de jornada. E é uma jornada longa. E se a gente não consegue abrir um espaço seguro, confiante de que o diálogo não vai fazer tudo ruim antes do tempo, a coisa talvez não traga a maior potência que pode ter, que é mostrar a fragilidade, a dificuldade, os papéis, a construção, o não saber. Eu também não sabia amamentar quando comecei a amamentar, apesar... Você também não sabia amamentar, mas talvez você também não sabia colher o bebê sem peito. Eu também não sabia, nem com peito. Então, tem uma distância que vai crescendo cada vez mais e que eu acho muito, 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 muito importante, talvez o mais importante, que é cuidar de dialogar. E como mulher, aqui, vou trazer uma coisa que pra mim é super difícil, a minha relação também, que é conseguir abrir um espaço com o meu parceiro, onde eu me sinta... Vamos falar isso, né, gente? Que perigoso. Onde eu sinta que eu não estou abalando todas as estruturas e nem colocando ele num lugar de grosseria, de dureza, de rigidez. Porque eu sei que quando eu provoco, eu também estou provocando uma desconstrução nele. Mas eu não sei se ele quer. Então, é difícil acessar e falar, nossa, eu estou pensando aqui que eu quero que minha filha nunca mais vá pra escola. E eu sei que ele é super... Não estou feliz, tá, gente? Eu super acredito na escola. Mas é abrindo um lugar que eu sei lá de onde eu estou tirando ele, né? E será que a gente vai continuar casado depois dessa conversa? Não sei. Você fala sobre tantas coisas, né? Então, eu queria só aproveitar o vídeo e a sua fala pra dizer que esse vídeo também vale pras mães, né? Porque eu sou pai e a mãe das minhas filhas também passou por um mesmo momento de desespero. Eu não sei o que fazer, não sei o que vai ser, como que é o futuro, como amamentar. E muitas vezes, pais também acompanham os grupos de mães pra... Participam de... Alô? Tá ligado? Alô? Alô? Então participam também da construção do momento do... Como amamentar, como trocar o fio, como cuidar, enfim. Também participam dessas rodas de discussão, né? Então... Só que a mãe tem o acesso, por exemplo, a mãe dela, que a gente já foi mãe, enfim, avó, tia... E o pai, usualmente, não tem o contato com o pai de como ser pai, né? Então... A gente tem mais referência. Tem mais referência. Ou então, a referência da ausência, né? Eu acho que é uma referência da ausência. Eu acho que tem referência a todo mundo. Cada um no seu lugar. Ou de um pai... Eu vi nos grupos dois lugares. Ou ausente, ou rígido, e que pra mim vai pra ausência. Ou muito bacana e eu não vou conseguir ser igual. Eu vi muito isso daí que... Porque eu acho que passa pela masculinidade, passa pela aflição do homem. Eu acho que passa por esse lugar... Bom... Ter filho é um lugar de relação de afeto. Mas eu não sei fazer isso. Eu não sei até onde ir. Eu tenho vício em mim de me recolher nesse lugar. Nessa abertura aqui, me apareceu muito isso. Eu tenho um vício de me recolher quando eu sinto que a coisa não tá indo. Que eu não tô conseguindo chegar. Ou quando eu sou empurrado, né? Me apareceu muito essa imagem do meu filho me empurrando. Saio. Nossa! Eu saio mesmo. Eu não pertenço a esse lugar. Aí eu tenho que... Não, eu pertenço a esse lugar. É um trabalho interno de desconstruir uma coisa. Pra poder construir esse lugar. Essa possibilidade desse lugar. Que é super difícil. Sendo que eu tenho como referência sair fora mesmo. Quero mais fácil. É não estar. É não estar. Eu acho que primeiro a gente... Revala no machismo. O machismo, o motivo, ele mata a mulher. Mas também castra a homens. Demais. Demais. E se eu passei por isso na minha paternidade? Exato. Eu sou sensível. Eu sou atentivo. Eu quero realizar algumas coisas que sempre foram mais direcionadas da mulher. Então... Como o machismo não é... Não só victimiza a mulher. Lógico que não quero fazer comparação. Como eu te disse. Mas também como nós somos vítimas disso também. Então aí é bom pensar nisso. Eu vejo muito, muito... Que os homens chegam, como eu vim aqui hoje... E é do... Para mim é cultural. É do machismo. Que o homem chega sempre fingindo que tem que saber. E chega no consultório e fala, não sei o que é uma dona, mas eu estou fingindo o que é uma dona. Para mim vem para avaliar a situação. Vem de observador e vem me julgando. Geralmente vem nesse... Porque tem que ocupar algum lugar. Tem um lugar de proteção. Então eu estou na proteção. E é difícil chegar nesse afeto, nessa coisa, nesse medo, nesse não sei. Gente, a coisa talvez mais importante da paternidade e da maternidade é poder não saber. É a coisa mais importante. É poder... E como tem essa visão de que o homem tem que saber, né? Quando eu falo de abrir o diálogo é um pouco de falar claramente para as parceiras e parceiros que a gente estiver aqui. Não sei. Não sei fazer isso. Vocês sabem? Vamos dar um Google. Vamos ler junto o grupo. Não sei. Mas eu não sei mesmo. Não sei. Porque se você coloca que não sabe, há uma grande chance de eu também dizer que eu não sei. Fica muito mais fácil. Eu também dizer que eu não sei. E a gente buscar junto e essa experiência, e essa experiência difícil de ter que ler um bebê e entender o bebê chorando, né? Em vez de distanciar, aproximar. Porque a gente está não sabendo junto, passando o perrengue junto, tendo que afinar um diálogo, tendo que cuidar um pouco da... Você, quando ele chora, sente o quê? Ah, angústia. Eu, quando chove, fico o quê? Sei lá, com raiva, porque estou chorando, né? Então, vamos alinhar, cuidar do sentimento do outro. O que você queria falar? Eu achei interessante ele colocar essa coisa de que ter um filho não é só flores, né? É super legal. Ah, que legal, vou brincar com meu filhinho ou com minha filhinha e tal. Que tem a parte difícil. Mas uma coisa que me deixou incomodado no vídeo é o fato do... Bom, é... A mulher, ela, pra mim, no vídeo, ela tem o papel claro de responsável pela criança. E o pai, ele é um incapaz, sabe? E eu penso que não é assim que eu quero ter meu relacionamento com a minha filha e com a minha esposa. que cuidar dessa criança seja uma coisa que nós dois podemos fazer. Que um possa confiar no outro de que a gente está fazendo o que a gente consegue. E eu acho que cai também no que a gente estava discutindo agora há pouco sobre não saber. Eu estou vendo que a minha esposa, a Débora, ela não sabe as coisas também. Assim como eu não sei. Mas eu acho que o pensamento padrão tradicional é que ela que descubra, sabe? Tem uma obrigação da mulher. Ela tem um instinto tal materno que veio de algum lugar que ela também tem que saber. Isso aí. É que eu vou colocar aí sobre os modelos, tá? A gente está aqui nessa exploração. Tateando. Tateando. É sobre o não sei. Não é sobre apresentar modelos, respostas, a técnica de pôr para dormir com 4 anos. Eu não acredito muito em técnica para pôr criança para dormir com 4 anos. Acredito em mudar uma postura em relação ao filho nesse momento. Então, é sobre essa coisa de ir para dentro e se conhecer na sua fragilidade, na sua dificuldade, nesse buraco que vem, no meu caso, vem num buraco, porque é uma história de ausência. Não sei que lugar que cada um vai. Então, é poder ir nisso que é, porque é super chato. Fui escrever sobre essa coisa da paternidade e veio dois modelos. Meu pai, o cara que foi ausente. Meu avô, que era o brincalhão completamente irresponsável. Gente, que história que eu vou contar sobre o começo da minha relação aí com o masculino. Não é nem ser pai, imagina. É sobre relação com o masculino. Que lugar é esse de vínculo que me pertence, que está dentro de mim. E se eu não entro nele, não conheço ele, eu não saio dele. Então, e é essa jornada que nós estamos falando. E a criança provoca. A criança enfia o dedo nesse lugar. O bebê provoca, a criança provoca. É muito interessante, né? Teve um grupo esses dias que tinha uma mulher bastante tensa. E o filho dela chegou bravo e falou, chora mamãe, chora. É surreal, né? Coloca a gente em situações assim. E tem uma leitura afetiva desse campo afetivo da gente muito forte. Se eu estou com medo disso, eu vou para ausência. Eu vou para afastamento. É uma provocação aí de crescimento. E ter uma parceria e poder conversar com alguém sobre isso. Estou com medo, não sei, não consigo. É muito legal. Em vez de virar esse lugar aí de dualidade, de conflito. De conflito não é uma palavra boa, mas de disputa mesmo. De distância, né Cacá? De distância. Tem, na prática, quando o Pedro fala, ela não sabe, eu também não sei. Você já nomeou que a sociedade coloca o pai em um lugar. Aí todo mundo dizendo, agora coloca em outro. Se você tem um outro, Cacá falou, tem uma lista. Sete coisas para ver se você é um bom pai, né? Se o seu marido faz. É claro que vem assim, né? Sete coisas para saber se o seu marido faz. Um checklist. E se listar, o que é? O cara é bacana? Ou se não listar, o cara é um imbecil? Se é só isso, realmente é bacana, né? É realmente só isso, né? Agora, eu acho que o que a gente pode fazer, o que fica muito forte para mim aqui, é que a gente tem que ajudar o outro a viver uma construção social para acessar o que a gente de fato sente, deseja e não sabe, e quer aprender, para suportar um lado do outro, né? Então, meu marido tem que me ajudar, tem que nada, né? Se ele puder e se disponibilizar, eu adoraria que ele me ajudasse, eu sinto realmente que ele me ajuda, a desconstruir uma coisa de que eu sou mulher, e com isso eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu não sabia nada. Eu sou mãe de 16 anos, 17 anos eu ainda acho que eu sei um pouco. Então, acho que você pode saber. E eu ajudar ele também a falar, meu, pode ir para outro lugar, né? Você não amamenta, mas você faz todo o resto. Faz aí, vê se você descobre antes que eu. Já que está todo mundo me cobrando que eu saiba primeiro, né? Quem sabe que você descobre primeiro? E aí, colocar os dois, sair, né? Fechar a porta para o mundo e se descobrir mesmo. Afinar esse amparo um do outro. Antes de amparar um bebê, um tem que amparar o outro, né? Eu acho que vocês vão entrar mais ou menos no assunto. Está meio próximo. Mas depois, principalmente depois que a minha mulher começa, eu tenho vários irmãos, eles são muito chatos. Então, são uns quatro chatos, convivendo lá dentro dos juntos. E eu entrei no paisômetro deles. Depois, eles são mais pais, porque eles têm mais tempo. E aí, rola aquela conversão chata. E a minha mulher entrou no pisômetro junto com a mãe dela e com a minha mãe, que foram as vizinhas cunhadas. E, às vezes, deixa o saco. Dá vontade de mandar todo mundo a merda e tudo mais. Sei que vocês já iam entrar mais ou menos, mas é uma pergunta. Como conviver com essa encheção de saco? De uma forma de não mandar todo mundo. Pode sim. Pode mandar, se quiser. É o lugar para você mandar todo mundo que você quiser, para onde você quiser. Boa frente. É uma pergunta, sei que vocês não querem passar fora, mas porque, como ele mesmo disse, tu entra na internet, cara, o que mais tem lá é... Eu tenho, eu tenho... Eu tenho uma fala sobre isso, sim. Eu acho que essa coisa do nascimento da maternidade e da paternidade sobre proteção, tá? A minha relação com o meu filho tem que estar protegida disso. Agora, eu vou ter que lidar com isso porque não é família. É a velhinha na rua, é a pessoa no supermercado, é quando o seu filho dá selic em qualquer lugar, as pessoas te julgam. É um lugar social, né? Eu tô vendo muito essa coisa da criança cidadã, criança com direitos e todo mundo cuidando dessa criança como um bem coletivo e você com a guarda provisória. Você sempre em risco de não ser bom o suficiente, de não dar conta. Então, eu acho que é sobre paternidade. Eu acho que é... Tem gente que fica surda, pode falar o que quiser, tem gente que vira ativista, tem gente que fica irônico. Eu acho que é esse... Porque eu acho que tem que ir pra esse lugar. É sobre preservar a sua relação e preservar a criança desse tipo de observação. Porque eu sinto aí a criança culpada assistindo isso. Eu sinto aí a criança nesse lugar de que... O que eu fiz? Que é isso que eu acho que não deveria chegar. É conseguir construir esse lugar de proteção. Eu só queria perguntar uma coisa. Tem uma coisa que fica forte na gestação da bolha que eu convivo, né? Da nossa bolha, né? Tá vendo que eu tô numa bolha? De que a mulher, durante a gestação, ela quer se fechar do mundo, não quer que ninguém se meta nas escolhas dela. Os parceiros também acabam bancando e preservando a mulher pra isso, pra que ela consiga parir. Não é sobre o tipo de parto, é só sobre a experiência do parto, o protagonismo da mulher que veio e também agora a romantização do parto, que agora a gente levantou um paradigma que a gente tem que desconstruir também, né? E aí, protege, protege, protege. Essa mulher vive um pós-parto numa caverna que nem o parceiro ela consegue dizer, quase que um trabalho de parto não consegue nem dizer o que ela tá vivendo naquele pós-parto. E o bebê com três anos ela tá sentindo sem apoio. Passaram três anos, ela imersa na internet, ou às vezes solitária nem na internet, cobrando uma parceria dizendo que há uma falta e às vezes cobrando uma falta que não é do parceiro, é de uma rede. E depois que já se estabeleceu uma base do ego ali dos três primeiros anos, a mulher se vê sem apoio nenhum, sem rede nenhuma, sem meu irmão, que era chato, mas agora podia ficar uma tardezinha com meu filho pra eu poder ir ao cinema, não é verdade? Então, vendo que isso acontece em muitas jornadas, eu tento trazer lá na gestação dizendo, não precisa fechar todas as portas, não quebra todos os vínculos, né? Eu sei que é difícil, mas é sobre se relacionar, tá nascendo uma pessoa e tá nascendo novas relações, tem que aprender a se relacionar. A minha escolha da minha prática é devolver. Então, se a minha irmã vira e fala, nossa, mas você ainda não dá açúcar, ai, 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 né? Eu falo, você acha legal? Você acha ruim? Você se incomoda? Você gostaria que eu desse açúcar? É importante pra você que eu desse açúcar. É psicanálise, né? Boa, mas não falou, porque me batia, me enchia inteira, me destruturava, depois eu tinha que ler, pesquisar, checar, me sentir insegura, mas chega, né? Não dá, né? Então, é um pouco sobre eles e sobre a forma de se relacionar. Quando eles, depois de ver várias vezes que eu devolvia, que ela ia ter que começar a responder e não eu ficar checando todas as minhas escolhas, vai dando uma amenizada. de você aceitar, pra mim também foi um processo de aceitação, de entender que é um jeito do outro cuidar e participar. Quando chega alguém pra visitar no pós-fato, em três dias de bebê, perguntei, ele já tá dormindo? Não é aquela pessoa sem noção. É só pra um convívio com o bebê. Ah, mas o meu dorme a noite inteira. Então, que bom pra você que dorme a noite inteira. Que bom pra você. Dá um, né? Não faz nada, pelo menos. A minha sogra queria dar contê-lo pra N pessoas, porque é uma atrocidade, cara. Eu queria dar leite de vaca com um cremogeno, pra criança dormir a noite inteira. Eu acho que assim, eu que sou chato, eu sou chato, sei que sou. Mas depois disso eu desconsiderei tudo que ela falou. Aquela atrocidade, cara. Então, mas quem ensinou a sua sogra a fazer isso foi pediatra. Ah, mas qual pediatra? Mas eu aprendi isso. É para mim também. Eu aprendi isso. Isso era mais uma dúvida que eu tinha. Antes isso era normal, porque minha mãe também... Era normal. Então, eu aprendi isso daí. A gente misturava açúcar, óleo, algum tipo de farinha. Era coisa de bombar. Carboidrato pra criança. Criança precisa de energia. Até hoje, cara, tem mil nutre, tem pediachur, tudo composto lácteo pra bombar a criança. Mudou. Não é descarado assim, de pôr leite de vaca. Mas é a mesma coisa. Ainda tá nesse lugar aí. Que também eu acho que... A gente tem uma indústria aí por trás super responsável por isso daqui que a gente tá falando também. Sobre desconstruir a mulher na capacidade de amamentar. Sobre essa coisa do cuidado com a criança. O que é melhor é esse produto industrializado. Então, a gente está nesse lugar social. Teve a semana mundial de aleitamento materno. Agora foi sobre conflitos de interesse. É uma confusão. A sociedade de pediatria é financiada pela Nestlé. Todos os eventos. Como que é possível isenção e donidade nesse lugar? É possível? Não. Mas vou só completar uma coisa. Aí você fala que eu desconsiderei tudo que ela fala a partir disso. Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Não dá pra desconsiderar que ela é a vó de um bebê. Que ela também tá saindo do lugar dela pra checar. Entre o que tá no Google, o que o médico fala, o que outra pessoa fala, o que dola fala. Eu sei que você também tem convivência com o dola. Já vi o dola falando muitas atrocidades. Tudo bem. Então... É muita gente falando. Então, essa parceria aí do casal eu acho que é um bom começo. É só poder conversar sobre isso, poder se empoderar nesse lugar. Ninguém aqui é vítima de ser pai e mãe. A gente está no lugar da possibilidade de ser pai e mãe. E se empoderar nesse lugar de tomar decisões. Com toda essa confusão, tá? Porque talvez fosse mais simples antes. E agora esse negócio aí da pesquisa é... Você abre aí a porta do inferno. Porque vem milhões de informações contraditórias. Então é um que vai estar defendendo o seu ponto de vista. É alguém que está trazendo argumentos sobre isso. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte. É a impressão de dar às vezes, assim... Pelo menos no meu caso, uma coisa interessante aconteceu comigo. Eu e minha mulher estávamos uns oito anos tentando ter o primeiro filho. Nós já éramos casados, tudo. Minha esposa ficava frustrada toda hora que a gente fazia um teste de gravidez e vinha como negativo. Tanto que ela falou, não vou mais nem fazer essa merda. Eu falei, tudo bem. Aí um dia ela falou assim, ó... Eu acho que eu estou grávida. Mas eu não vou fazer o teste. Eu falei, tudo bem. Próximo teste para fazer no dia seguinte, ela já estava com o teste na mão. Mas você que vai ver o resultado, não eu. Aí eu vi que ela estava grávida. Foi aquela emoção. Só que aí bateu nela o medo. Quer dizer, estava oito anos esperando e agora ela está com medo. Ela já está com medo há um ano. Mas o engraçado é o tanto de coisa que vai aparecendo no meio da gravidez que a gente não espera. Nós como homens não estamos preparados. Minha esposa começou a sofrer de uma coisa chamada hiperemérise gravítica. Só o nome eu falei, pô, parece instrumento de tortura, cara. Ela estava começando a ter enjôo muito forte, vômito muito forte. E nada passava. Chegou a desidratar. Tive que internar ela por mais de 12 dias. Tomar soro na veia e tudo. E aí era aquela loucura. Saia do trabalho, saia do banco, direto para lá. Que estava com ela dormindo no banco do hospital. E entrava a enfermeira a cada cinco minutos acendendo a louça. Quer dizer, era o inferno. Saia de lá, direto para o trabalho. E a gente fica preocupado. E há uma série de coisas que na gravidez, hoje, aparece que o homem fica perdido, cara. Aí ela está grávida. Puta, não pode levar uma picada de um filho que está com chikungunya, está com sei o que lá, com zicavírus. Aí já foi aqui em desespero, tem que meter tela na casa inteira. Aí ele fala assim, não, compra um repelente para ela. Ela não aguentava o cheiro do repelente. Mas é repelente sem cheiro. Ela sente o cheiro do repelente sem cheiro. Então, puta merda, cara. O caralho, cara. Se esse repelente sem cheiro, você sente o cheiro que merece. Chega uma hora que ela não aguenta o teu cheiro, cara. Você pode ter tomado um banho e ter lavado com 500 sabonetes. Então, assim, são coisas que na gravidez vão acontecendo e você já pensa, caraca, eu não pensava que era isso, meu. E aí você começa a ver que, que nem a gente estava conversando no grupo agora aqui, cada gravidez, cara, ela é uma história diferente. Cada vida. E aí eu penso o seguinte, se não tem uma parceria entre o homem e a mulher nessa hora, já é difícil demais, cara. E uma coisa que o homem passa, que é muito interessante, é o seguinte. O homem, ele muitas vezes sofre a gravidez inteira junto com a mulher. E quando nasce a criança, quando você... Eu estou comendo parabéns para a mãe. Parabéns, mamãe. Parabéns, meu filho. Parece que ele meia a concepção própria da mãe. Então, para o homem, isso, cara, é mais ou menos assim. É tudo muito divertido. Então, na sociedade, a gente tira espaço da mulher, mas a mulher não consegue espaço. Aí fica todo mundo dando parabéns para o cara a cada carro que ele sobra da empresa, a cada coisa que ele consegue comprar, a cada coisa que ele consegue comprar. Aí na gestação, vamos dar parabéns para a mulher, né? Porque a gente precisa valorizar isso para poder ficar ali. Gestando, cuidando. Então, é um trabalho de construção social. Aí você sente falta de parabéns nessa hora e eu da possibilidade de outros carros na empresa. E aí fica sempre uma falta. Sempre é falta, falta de reconhecimento, falta de amparo, falta de respeito, falta de cuidado. Mas eu acho que o que é interessante nisso é o seguinte. Se não valorizar aquilo que o pai está fazendo pela criança também, a presença dele ali, eu acho uma injustiça muito grande. É uma coisa que castra um pouco o homem e desmotiva o cara. A gente está de acordo, nesse lugar pelo menos, eu acho que a gente está super de acordo. A questão é que não dá para ficar esperando esse parabéns. O negócio é que você tem que assumir esse lugar. Você vai ganhar parabéns se você sair com um bebê na rua. E provavelmente muitas mulheres oferecem ajuda. Pergunta que você está precisando de ajuda, né? Um jeito de ganhar parabéns é pôr um bebê no colo e ir para a rua. Nossa, esse cara... Mas ele tem uma incapacidade. Normalmente muitos pais me contam isso. Que tem essa coisa da ajuda. Você não está precisando de ajuda? Porque a bruxa da sua mulher não está aí, né? E você está fazendo... Está cumprindo essa função que ela não cumpre. O homem não é capaz de trocar uma fralda sozinho. Exato. E a gente vai para a última pergunta. A pergunta que é melhor para você. Para você, quando você tocou no assunto em relação a pai, no começo de conviver com o pai, eu não sei se muitos aqui conviveram com seus pais na sua infância, juventude, adolescência. Eu não tive esse contato com o meu pai desde quando eu nasci. Então, para mim, hoje, pai de gêmeos, três meses. Eu já fui sociado com um menino e uma menina. Então, eu fico pensando, como eu, que não tive uma convivência com o pai, como é que eu vou ser um exemplo para os meus filhos? Se eu não tive um exemplo de pai... Eu ouvi alguns relatos sobre machismo. E a minha mãe, ela foi minha mãe e meu pai. Tive o chatão para ela, como muitas e outras mulheres guerreiras por aí, que fazem o trabalho de pai também. Eu devo tirar um pouco de lição do que ela me passou. Então, o que eu penso assim é que uma mulher, ela pode fazer sim ao papel do homem, se não tiver um homem presente. Mas nós, homens, temos o nosso dever de fazer aquilo que a gente foi feito para fazer. Já que a gente botou uma criança no mundo, praticamente teve o papel maior, que foi fertilizar a mulher. Então, nada mais, nada menos do que a gente cumprir com o nosso dever. Então, a pergunta que eu faço para você é... Como eu, que não tive a figura masculina de pai presente, como é que eu posso tirar de... De onde eu posso tirar de exemplo... É, eu tive a tirar de exemplo para poder passar para os meus filhos. Entendi. Eu vou... Era um outro caminho que a gente vinha para cá, que é sobre falar dessa coisa da imersão no processo. Você falou que está com bebês de três meses. Eu acho que os três primeiros meses há confusão. Ninguém sabe de nada. Os bebês... Mas essa coisa do bebê dá muito pouco, do bebê... Ainda esse nível de fragilidade e dependência. Por isso eu acho que a gente vai para um lugar de fragilidade. Eu acho que agora que eu tive esse... Esse prazer do que é ser pai. Porque é uma coisa você pegar uma criança assim nascida de um mês, botar no qual uma criança só estaria. Ela não enxerga, ela não tem aquele sentimento por você. Hoje eu já sei o que é... Eu já sinto um pouco lá dentro do que é ser pai, de eu acordar, olhar para o meu filho, tá bom dia, e ele abrir aquele sorrisão. Isso aí. Então isso já é gratificante. Isso aí. Eu sei que eu já estou fazendo alguma coisa. A minha presença para ele já é uma coisa esplendorosa. Porque ele olha, escuta a minha voz... É por aí, né? O que é o sorriso? Nós estamos falando sobre presença. Presença afetiva. Presença na relação. Sobre essa troca de olhar, sobre o abraço. Eu acho que essa coisa do abraço é a grande... A grande... Pelo menos imagem disso, né? De você ter filho. Esse lugar do abraço. Porque essa coisa do peito, ela é necessária e ela é do começo. Mas o abraço é eterno. Desde que nasceu, esse acolhimento do bebê no colo da mãe e essa possibilidade desse acolhimento do pai nesse lugar do abraço, é esse lugar que eu entendo. Eu não vejo modelo de pai. Eu me penso muito no lugar de que homem eu sou. Do ponto de vista das minhas, dos meus valores, da vida que eu vivo, das coisas que eu trago para mim como ser humano. Esse lugar, sim. E muito de... Não de verbo, de atitude. Que eu acho que é o que fica. Então, eu acho que é o que você deixa aí como referência aí. E vou muito no lugar do prazer e da felicidade, tá? Que eu acho que é outra coisa. Porque fica numa coisa de obrigação, de função, de checklist, de tensão, de falta de tempo. E vou muito na minha fala aí, regra do avião. Primeiro oxigênio para os pais, depois para a criança. Essa coisa de ser divertido, de ser legal, de ser gostoso, de procurar esse lugar. Nas situações de conflitos, dificuldades, buscar o caminho por aí. Gente feliz cuida melhor. Eu acho que é muito mais nesse lugar aí. Vou só fazer uma colocação. Não tenho experiência pronta. Toda vez que for checar alguém, que você olha pra lá, acho que essa pessoa é legal, acho que você vai chegar lá e talvez descubra de coisas que você não concorda. eu sinto que faltam pra exemplos masculinos, num parquinho, no mercado. E cada vez que a gente não convive, também cada um dentro da sua triba, dentro de um apartamento. Então tem que sair, procurar grupos de apoio, grupos na internet, encontros com o Cacá, olhar outras famílias, ir lá, encontro comigo, ir lá na pracinha, tem alguma alternativa que faz música na praça. Tem grupos hoje mostrando o exemplo de como interagir com uma criança, mostrando outras alternativas e revisando a própria prática, que é o mais importante. Não adianta eu ser exemplos, eu não vou refletir sobre a minha própria prática. Então, a mesma falta que eu vejo que vocês têm de referência no dia a dia, de eu encontrar, eu ficaria na casa com outro amigo e olhar como ele paterno, e talvez nunca achar esse ideal, o que é um pouco angustiante. Procedo. É, imagina. A gente também tem, mesmo com um monte de exemplos, não se identificar nunca com uma pessoa. Então, acho que vale, em vez de olhar pra fora, buscar fora vários pedacinhos de referência pra olhar pra dentro e construir o cacafalo de ir lá pra dentro. E poder errar, tá? A gente pode errar, sim. Não tem modelo fantástico, 100% de certeza. E não existe filho perfeito, graças a Deus, não tem ninguém perfeito nessa história. É sobre essa coisa, se dá o direito de experimentar, poder voltar atrás, poder se arriscar em outros lugares. E quando tem parceria, fica mais fácil. É, só uma coisa que ficou forte, porque eu fui muito solteira, muito solta, eu já falo muito solta, muito usando, e eu não fui o papel de pai. Eu fui o papel de uma pessoa, através da maternidade, porque sua mulher é um nome dado, pra amparar a jornada do meu filho e a minha também, junto com ele. E mais angustiante do que ter que fazer dois papéis, é estar sozinha. Então, não é sobre ter um papel de um pai, do que ele é, da mãe, do que ela é, mas sim como indivíduo sozinho, tendo que interagir 24 horas nessa jornada. Muita emoção. Muita coisa. Gente, infelizmente... Então, vou chegar à última, rapidinho, e a gente vai ser... Sem dúvida, a gente vai ter bastante. A verdade, assim, é que nós só fomos um comentário mesmo. Cara, é muito louco, como que as nossas... Nossos raciocínios, eles se conectam, assim, né? Dois amigos falaram, é coisa que eu vivenciei na prática. E eu olho o Cacá, eu escuto aqui o Cacá falando e faz muito sentido com o que eu penso, todas essas coisas. Eu acho que a gente realmente está num processo de desconstrução, de... A gente está tentando quebrar paradigmas baseado no histórico, né? Que a gente tem como... Deixa eu ver nossos pais, nossos avós, e eu acho que o grande desafio é isso, eu acho que a gente não se apegar, talvez, num modelo de como a gente tem que ser, porque senão a gente fica louco, né? Eu acho que a gente tem que... Tem que se formar como pessoa e talvez ser o pai que a gente quer ser, talvez, sei, eu... Eu, particularmente, eu quero ter uma relação mais afetiva com a minha filha, eu não quero... Eu não quero ter um modelo, né? Eu não quero seguir o que eu acho que é um bom pai. Bom pai vai ser, talvez, o que... O que eu acho que vai ser. Se eu achar legal, sei lá, brincar na lama com a minha filha, eu vou brincar e vai ser legal. Então, eu acho que a gente vive de uma maneira muito alienada, né? No dia a dia. Ou seja, a gente faz muita coisa sem consciência. Porque a gente tem o histórico, que a gente... Às vezes a gente... A internet ajuda, né? Não tô... A minha... A minha... A minha... A gente acha que todo mundo aqui, sem saber, a gente tá fazendo uma desconstrução, de querer fazer alguma coisa diferente e totalmente consciente. Então, enfim, eu acho que... Todo mundo aqui, eu acho que tá... De parabéns, sim, cara. Porque a gente tá tentando mudar algo que... Foi imposto, né? Pela própria... Sei lá, pela própria história. Acho que foi imposto pra gente, mas... A gente tá aqui, todo mundo, consciente, querendo fazer um negócio diferente. Não cabe mais, né? Não cabe mais isso. A gente é, a gente tem bacana. Maravilha. Adorei aí. A gente tem a nossa fala, né? E essa coisa de papai pig é bacana mesmo. Vamos brincar na lama. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.